Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro, Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 54 do nosso ebook sobre matemática de nível médio da Banca Sesgran Rio. Caso você queira baixar esse ebook, o link está aí na descrição do vídeo. Questão 54. Uma empresa cria uma campanha que consiste no sorteio de cupons premiados. O sorteio será realizado em duas etapas. Primeiramente, o cliente lança uma moeda honesta. Se o resultado for caro, o cliente seleciona aleatoriamente um cupom da urna 1. Se o resultado for coroa, o cliente seleciona aleatoriamente um cupom da urna 2. Sabe-se que 30% dos cupons da urna 1 são premiados e que 40% de todos os cupons são premiados. Antes de começar o sorteio, a proporção de cupons premiados na urna 2 é de letra A, 50%, letra B, 25%, letra C, 5%, letra D, 10% ou letra E, 15%. Bom, então vamos trabalhar aqui basicamente com as urnas, tá? Então eu vou escrever aqui, urna 1, urna 2. Vamos colocar aqui premiado e não premiado, tá? Só que aqui no caso ele me deu porcentagens, ele não me deu valores. O que nós podemos fazer quando a questão vem desse jeito? Nós podemos criar um quantitativo de cupons, tá? Onde eu vou chamar de total. Então o total de cupons na urna 1 vai ser igual ao total de cupons na urna 2. O que muda aí vai ser a quantidade de cupons que nós temos aí com o prêmio e sem o prêmio. Então urna 1 eu vou considerar o total sem cupons. Urna 2 o total também é 100. E aí nós vamos ter o seguinte. O total juntando as duas urnas será 200. Eu posso colocar qualquer valor, tá? Eu vou colocar 100 porque aí vai ficar fácil trabalhar aqui com as porcentagens. E aqui vai ser o total. Então ele me diz aqui o seguinte. Sabe-se que 30% dos cupons da urna 1 são premiados. Então 30% de 100 corresponde a 30. Então eu já sei que 30 são premiados e 70 não são. Ele coloca aqui também que 40% de todos. 40% de todos vai ser 40% de 200, tá? 40% de todos, né? Do total 40 vezes 2, 80. Então eu vou ter 80 que são premiados. Então aqui o total corresponde a 80. Então na urna 2 nós vamos ter quantos que são premiados? Vamos ter 50. 50 são premiados e 50 não são. 70 com 50, 120. Se a gente somar aqui 80 com 120 também dá 200. Beleza, agora eu preciso dar porcentagem, tá? Que seria o valor numérico em quantidade. Antes de começar o sorteio, a proporção de cupons premiados na urna 2 é de 50%, né? Nós temos aqui 50 e a metade de 100. Então para encontrar esse 50%, como é que eu faço? Eu pego o valor que eu tenho de premiados, que é 50, divido pelo total da urna 2, que é 100. E se eu quero o meu resultado em porcentagem, tá? Se o resultado que eu vou encontrar é em porcentagem, então eu tenho que multiplicar por 100. 100 por 100, sobrou aqui 50%. Alternativa correta na questão, letra A. Então, vamos lá.